Fofinho, delicioso, fácil de fazer, sem glúten, sem lactose Gente, tem batata doce aí na sua casa, então faça hoje mesmo esse bolo que vocês vão amar Assista o vídeo até o final e não perca nenhum detalhe dessa receitinha maravilhosa Tenho aqui uma batata doce rosada, eu nunca experimentei fazer esse bolo com a batata branca ou a roxa Gente, então eu não sei como é que fica, eu só fiz com essa e dá super certo, fica delicioso Essa batata aqui, ela pesa mais de 300 gramas, mas eu vou utilizar apenas 300, tá? Porque o bolo que eu fiz foi com 250 ou 300 gramas, quando eu uso mais que isso ele fica meio pesado Descasquei a batata e coloquei na balança para mostrar para vocês o peso certinho Vou tirar essas gramas que passaram para chegar às 300 gramas que eu vou utilizar no meu bolo Depois disso você pode picar ou ralar a batata para ficar mais fácil na hora de bater no liquidificador Já tenho aqui todos os ingredientes reservados A batata eu piquei em pedacinhos bem pequenininhos 3 ovos inteiros 5 colheres de sopa de açúcar, para mim são o suficiente para não deixar o bolo enjoativo 90 ml de óleo vegetal, o da sua preferência 1 colher de sopa de fermento O ingrediente especial que vai deixar esse bolo incrível é o amendoim Tenho aqui 120 gramas de amendoim, eu torrei na frigideira, tá? A farinha que eu vou utilizar aqui nesse bolo é a farinha de arroz Ela não contém glúten e deixa o bolo bem fofinho e bem levinho O leite que eu estou utilizando aqui é o leite de aveia Super saudável, tem receitinha aqui no canal Vou deixar para vocês na descrição do vídeo Não tem esse leite ou não quer fazer Pode utilizar leite de coco, gente, que também fica muito bom Comecei batendo o amendoim No liquidificador mesmo Dei uma trituradinha de leve E ainda ficou uns pedacinhos que vai ficar no meio do bolo Fica ainda mais gostoso assim Sério, gente, tem amendoim em casa Então coloque no bolo que vocês vão ver Que delícia que é bolo feito com amendoim Transferi para minha vasilha E o liquidificador não precisa nem lavar Vou começar a bater os ingredientes do bolo aqui mesmo Vou acrescentar os líquidos primeiro 100 ml do leite de aveia O óleo e os ovos Em seguida acrescentei o açúcar E a batata doce picada E aí é só bater muito bem no liquidificador Até triturar bem a batata E misturar bem todos os ingredientes Esse bolo é com batata doce crua Mas para quem preferir fazer com a batata cozida Aqui no canal tem receitinha também, gente O bolo fica também delicioso Vou deixar para vocês na descrição do vídeo Aqui na minha vasilha Vou misturar os ingredientes secos O amendoim que eu triturei A farinha de arroz Eu estou usando o copo de requeijão Para medir a farinha de arroz Se você tem um copo de requeijão aí Fica mais fácil Mas vou deixar para vocês na descrição do vídeo Eu usei apenas um copo de requeijão De farinha de arroz Uma colherzinha de café de sal Transferi a misturinha do liquidificador Toda aqui para a minha vasilha E misturei bem com os ingredientes secos Quem não tem amendoim Ou não pode consumir Ou não gosta Pode substituir por amido de milho Aveia Que também dá certo Misturei tudo muito bem E por último Acrescentei o fermento Uma colher de sopa De fermento químico Para bolo E aí é só misturar delicadamente Com o fuê Só para vocês verem como é simples E rápido esse bolo Eu usei aqui uma forma de silicone Que deixa o bolo com o formato bem bonitinho Pincelei toda a forma com um pouquinho de óleo Não precisa enfarinhar Porque não gruda Despejei a minha massa E levei para o forno por 40 minutos Mesmo essa forma sendo tão prática Na hora de desenformar Esperei o bolo esfriar um pouquinho E o meu bolo ficou bem bonito Gente, ele fica super macio Com aroma delicioso E o sabor é incrível Quando tiver batata doce aí na sua casa Não deixem de fazer esse bolo, gente Depois voltem aqui nos comentários E me contem o que vocês acharam Dessa receitinha Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje E se gostaram Já sabem o que fazer, né? Curtir, comentar Compartilhar com quem vocês quiserem Tem um amigo ou um familiar Que não pode consumir glúten Mas que ama um bolinho Mostra essa receitinha pra ele Se você é novo por aqui E ainda não se inscreveu Se inscreva e ative o sininho das notificações Toda semana temos vídeos novos aqui no canal Obrigada por assistir o vídeo até o final Beijos, fiquem com Deus E até a próxima receitinha E até a próxima receitinha E até a próxima receitinha Obrigado.